Eu tenho 13 anos, estudo, estou na etapa sério, estou no case de tiara, esse canal vai ser de bloco normal mesmo. Tem um professor de matemática, sabe, que ele é chato. A sala inteira está conversando e ele vem na minha mesa e vem, tem a minha lição Guilherme. Guilherme, Nunes e Giovanni, vocês parem de conversar agora. Voltando no professor de matemática, olha, eu odeio ele. Ele grita muito, entendeu, e é japonês, eu não gosto de japonês, eu, tipo, não gosto dele, tipo, nada. Esse é o canal que eu vou focar mais mesmo.